A nova jornada do cliente é múltipla e diversificada. Ela depende de quem é o cliente. São muitos clientes diferentes. Você vai ter clientes que esperam entrar e sair do supermercado rapidamente. Para esse, a jornada exige praticidade. Você vai ter clientes que têm tempo livre, que usam o supermercado como um espaço quase de lazer. Para esse, a jornada é hedônica. E você tem os grandes caçadores de oferta. Para ele, a jornada vai ser uma surpresa. Você tem uma porção de outros tipos de consumidor. Então, a novidade é que o mercado consumidor se fragmenta cada vez mais. E o supermercado atende a cada dia um número muito maior de tipos diferentes de pessoas. É possível conhecer cada um dos shoppers. E para isso, ele precisa estudar quem é o cliente dele. Ele precisa aprofundar o conhecimento do cliente dele. Mas, dificilmente, ele vai conseguir ser tudo para todo mundo. Então, ele terá que encontrar um foco e se dedicar a esse foco. Se tornar um centro de excelência nesse foco que ele escolhera. Tem uma característica muito importante, que é a busca pela confiança. Independentemente do tipo de consumidor, quando ele cria um vínculo, estabelece um relacionamento com o supermercado, ele está buscando uma relação de confiança. E é importante que o supermercado não quebre isso.